A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 sal A CIDADE NO BRASIL 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 Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha. Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha. Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha, Glória de velha. Amém. Já está gasto em medo, nunca pulei passar Já está de fogo, já está de fogo lá de novo Que é a máis coração, já está de fogo lá de novo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL